O que é você? Nós somos a Lança da Vingança Kalista Esse foi o nosso nome Vamos ver quantas lanças você tem Um invocador foi recontado O juramento foi feito Bem-vindo a Summary's Rift 30 segundos para a liberação das tropas Tropas liberadas Um invocador foi recontado Um invocador foi recontado Um invocador foi recontado Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 A torre da equipe vermelha foi destruída. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?